Então, vó, o que você tá fazendo, meu? Você jogou lá no quintal? Lá no fundo do quintal, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ah, vó, por que você jogou a calça lá, meu? Ah, vó, hoje é um dia atípico. Fazia tempo que a gente não via o voanés desse jeito, né? Tava tudo bem, até a hora que você chegou. É mesmo? Rapaz, do céu. Eu tava louco pra ter que ficar aqui pra soltar. Pra soltar tudo. Não, eu não tava de perguntar pra você. É mesmo? É. Rapaz, do céu. Eita, não é. Não, gente, sabe? O cuidar também é difícil. A gente sabe isso. Vai tomar banho que eu quero tomar também. Vai tomar banho que eu quero tomar também. Vai tomar banho que eu quero tomar. Eu tenho que levar a cabeça. Ele já tirou. Agora correu. Você fica aí. Você fica aí que vai tomar banho. Ah, meu Deus do céu, cara. Não sei. Ô, avó. Ô, avó. Dá um abraço nele. Cê é louco. Cê é louco. Ó, a avó, ela falou que você, você é o amor dela. Acabou de falar. Eu vou. Ela falou... Ai, meu Deus do céu, cara.